Você sabia que existem cinco versões disponíveis para a série Mavic 2? Sendo elas o Mavic 2 Pro e Zoom, desenvolvidas para o público em geral, e as versões Enterprise, desenvolvidas para aplicações mais específicas, sendo o Mavic 2 Enterprise, Enterprise Duo e, mais recentemente, o Enterprise Advanced. Mas quais são as principais diferenças entre esses cinco modelos? Iniciando pela versão comercial, o Mavic 2 Pro e Zoom foram desenvolvidos pensando no público que deseja utilizar o drone para a publicidade e marketing, sendo o Mavic 2 Pro com maior qualidade de imagem, com 20 megapixels, e filmagem até 4K, porém sem o recurso de zoom. E o Mavic 2 Zoom possui exatamente o que o próprio nome diz, um recurso de zoom de até 4x, porém a qualidade da imagem é inferior, sendo 12 megapixels com filmagem até 4K também. É claro que esses equipamentos podem ser utilizados em outras aplicações devido a sua qualidade de imagem, sendo possível aplicar em mapeamento aéreo, topografia, construção, agricultura e entre outros. Já a linha Enterprise possui recursos específicos, como por exemplo, um transponder capaz de observar aeronaves tripuladas que estejam voando próximas do drone, aumentando a segurança do espaço aéreo, além de proteção com criptografia e senha para acessar os dados e as imagens que foram capturadas pelo drone, aumentando a segurança dos arquivos de voo. A linha Enterprise também é capaz de voar com acessórios modulares, para aplicações específicas, como um alto-falante capaz de transmitir áudio ao vivo ou gravado, também é possível utilizar um refletor para voos noturnos, um LED capaz de tornar o drone visível a aeronaves tripuladas próximas, além de um módulo de GPS e RTK para que o drone possua uma precisão de voo de centímetros. Desenvolvido para voos que necessitam ser automatizados e as imagens capturadas sempre dos mesmos pontos, como inspeções em linhas de energia, pontes ou locais mais complexos. As câmeras da linha Enterprise também são diferentes. Começando pelo Mavic 2 Enterprise, ele possui uma câmera de 12 megapixels com um zoom de 6x, melhorando missões de busca e salvamento, segurança ou inspeções detalhadas. Já o Mavic 2 Enterprise Duo possui, além da câmera RGB de 12 megapixels com um zoom de 4x, também uma câmera termal de 160x120 pixels. Sempre possível utilizar esse drone em missões de busca e salvamento noturno, segurança pública ou privada, e até mesmo alguns tipos de inspeções que necessitem desse tipo de câmera. E por último, o Mavic 2 Enterprise Advanced. Esse drone é uma evolução do Mavic Dual. Também possui uma câmera RGB de 12 megapixels, porém com zoom de 32x. E a câmera termal possui 640x512, ou seja, 4x maior do que o seu antecessor. Além de possuir um zoom de 16x termal, sendo melhor e mais ágil para segurança, inspeções em linhas de energia, parques solares, books que salvamento, entre outros. E aí, qual dessas versões é a melhor para a sua necessidade? A Drone Visual possui todos esses drones para venda. Deixa seu like no vídeo e até uma próxima!